A marrequinha comum, anascreca, é uma ave aquática pertencente à ordem anseliformes. Esse pequeno pato é considerado o menor da Europa. Assim como outros membros de sua família, exibe dimorfismo sexual, onde os machos possuem cores mais vibrantes, apresentando cabeça vermelha e verde, e dorso cinza, enquanto as fêmeas possuem plumagem predominantemente acastanhada. A marrequinha comum é um dos menores patos que ainda existem, medindo entre 34 e 43 centímetros de comprimento e com um peso médio de 360 gramas em machos e 340 gramas em fêmeas. Suas asas têm 17,5 a 20,4 centímetros de comprimento, resultando em uma envergadura de 53 a 59 centímetros. O bico mede de 3,2 a 4 centímetros de comprimento e o tarso de 2,8 a 3,4 centímetros. A marrequinha comum é altamente gregária fora da época de reprodução e forma grandes bandos. Em voo, os bandos rápidos e torcidos se assemelham a penilongos, apesar de suas pernas curtas, também é bastante ágil no solo pelos padrões dos patos. Na época de reprodução é um habitante comum de áreas úmidas de água doce abrigadas com alguma vegetação alta, como pântanos de taiga ou pequenos lagos e lagoas com extensas áreas de juncos. No inverno, é frequentemente visto em águas salobras e até em seada abrigadas e lagoas ao longo da costa. Essa ave geralmente se alimenta por mergulho, virando ou pastando, pode submergir a cabeça e ocasionalmente até mergulhar para alcançar alimentos. Na época de reprodução, come principalmente em vertebrados aquáticos, como crustáceos, insetos e suas larvas, moluscos e vermes. No inverno, passa a ter uma dieta principalmente granívora, alimentando-se de sementes de plantas aquáticas e gramíneas, incluindo-se peráceas e cereais. Diono durante toda a época de reprodução, no inverno eles são frequentemente alimentadores crepusculares ou até noturnos. Ela nidifica no chão, perto da água e sob cobertura. Os pares se formam no inverno e chegam juntos aos locais de reprodução, começando por volta de março. A reprodução começa algumas semanas depois, não até maio nos locais mais ao norte. O ninho é um buraco profundo revestido com folhas secas e penas, construído em vegetação densa perto da água. Depois que as fêmeas começam a colocar ovos, os machos as deixam e se afastam por distâncias mais curtas ou mais longas, reunindo-se em bandos em lagos específicos onde mudam para a plumagem de eclipse. A ninhada pode consistir de 5 a 16 ovos, mas geralmente são 8 a 11, eles são incubados por 21 a 23 dias. Os jovens deixam o ninho logo após a eclosão e são cuidados pela mãe por cerca de 25 a 30 dias, após o qual deixam o ninho. Os machos e as fêmeas com jovens geralmente se mudam para os locais de inverno separadamente. Após o primeiro inverno, os jovens mudam para a plumagem adulta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal.